Mais de 700 tabletes de maconha foram apreendidos ontem na BR-365, perto de Pato de Minas. A droga estava em caixas de hortifruti em um caminhão. O Elson Fonseca volta conosco trazendo essas informações. Elson. Sim, Mônica, foram quase 800 quilos de maconha apreendidos. A Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncias informando que esse caminhão estava correndo demais na BR-365. Daí os policiais montaram um cerco na rodovia, aqui perto de Pato de Minas, pararam esse caminhão com placas de Sergipe. E os dois homens que estavam no veículo, motorista e passageiro, ficaram extremamente nervosos durante a abordagem. Aí os policiais acabaram encontrando os quase 800 tabletes de maconha escondidos no meio das caixas de transportar verduras na carroceria do caminhão. A única coisa que esses dois homens contaram, quiseram contar aos policiais, foi que buscaram a droga no Mato Grosso do Sul e levariam para o Sergipe. Não disseram mais nada. Eles foram presos, a droga apreendida, o caminhão também, e agora a Polícia Civil continua investigando esse caso, Mônica. Muito obrigada. Vi o Elcio Fonseca trazendo essa notícia para a gente aí do Alto Paranaíba.